Simplificador será o próximo episódio lançado pelo Mundo Gloob. E é claro que eles não brincam em serviço e divulgaram um mega trailer desse episódio com vários spoilers e informações cruciais sobre esse episódio. Então no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise desse trailer e falar um pouco sobre esse novo episódio. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está. Simplificador em ordem cronológica é o episódio 19 dessa quarta temporada. Até o momento, só sabíamos que o nome desse episódio seria Simpleman. E não sabíamos mais nada, além de que Simpleman traduzido se torna Homem Simples. Mas graças ao Mundo Gloob descobrimos mais informações. Quando o Mundo Gloob bateu 4 milhões de inscritos aqui no YouTube como uma recompensa para os Miraculous, eles lançaram um minuto do início desse episódio. Então vamos relembrar o que rolou nesse um minuto de episódio. E logo após ir direto para a análise desse novo trailer. Bom, Marinette está cuidando de Manon e também das irmãs gêmeas de Alia, para que a sua melhor amiga vá ao cinema com o Nino. Mas as coisas saem um pouco do controle e as crianças ficam jogando a caixa dos Miraculous de um lado para o outro, colocando os Miraculous em perigo, já que eles estavam dentro da caixa de costura da Marinette. Bom, agora que já sabemos o que rolou nesse um minuto de episódio, vamos para a análise do trailer. Bom, o trailer começa com a Marinette muito nervosa, já que a bagunça continua. Vemos as crianças jogando a caixa de costura, aonde está a caixa dos Miraculous de um lado para o outro. Logo após, Marinette parece bem mais calma, talvez ela tenha conseguido acalmar as crianças. Então ela recebe uma ligação de Adrian e fica muito nervosa mais uma vez. Vemos então Marinette na casa de seu avô e ela deixou as crianças com ele. Essa pressa de Marinette tem nome e sobrenome, Adrian Agreste. O Adrian pediu a ajuda de Marinette para consertar a sua fantasia que a havia arrebentado. Mas enquanto Marinette estava fora, as crianças estavam fazendo muita bagunça na casa de seu avô, que é um homem bem simples, e estava ficando muito nervoso. E provavelmente ele vai sentir emoções negativas, já que logo após vemos o Shadow Moth enviando um de seus akumas para akumatizar o avô de Marinette. Que agora se tornou o simplificador, que tem o poder de simplificar tudo, fazendo com que as pessoas façam tudo da maneira mais simples. Com uma onda de poder, o mais novo vilão fez com que o seu poder se espalhasse por toda Paris. E assim afetando todos os parisienses com seu poder. Provavelmente Ladybug e Cat Noir também foram atingidos pelos poderes do simplificador, já que o vilão queria trocar balinhas pelos miraculos dos heróis e Ladybug e Cat Noir iriam aceitar. E o trailer termina com os heróis tirando seus miraculos para dar ao vilão e as crianças tentando impedir que isso aconteça. E assim termina o trailer do Mundo Gloob. Mas os canais oficiais de Miraculous aqui no Youtube também lançaram um novo trailer com cenas novas que não estão presentes no trailer do Mundo Gloob. Então agora vou falar somente sobre essas novas cenas e tentar ligar uma com a outra em ordem cronológica de acontecimentos. Aqui nessa cena vemos quando o Avon liga para Marinette pedindo ajuda, já que a sua fantasia de anjo havia arrebentado. Nesse trailer também vemos a Marinette pegando as mochilas das crianças para levá-las até a casa de seu avô. Vemos também o exato momento que o avô de Marinette se torna um vilão e atinge todos com seu poder, incluindo o Shadow Morph. Vemos aqui a Ladybug e o Cat Noir lutando contra esse vilão. Mas os heróis estão muito atrapalhados, provavelmente um efeito colateral devido ao poder do vilão. E esse segundo trailer termina com as crianças novamente tentando impedir que os heróis entreguem os seus Miraculous para o vilão. Na minha opinião, pelo trailer, dá pra se notar que esse não vai ser um dos melhores episódios lançados até agora. Mas o importante é que vamos ter um novo episódio. Bom, esse episódio será lançado no dia 28 de setembro, às 7h30 da noite, aqui no Mundo Gloob. E aí, vocês estão ansiosos? Comentem aqui pra me saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!